Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje 11 de novembro, fim de tarde aqui de sábado registrando aqui né, a liberação das águas sentido aí ao rio Tixerambim que deságua no açude Banabuiu, eles desativaram essa válvula aqui pessoal tá vazando muito pouco aqui, mas aumentaram lá, viram aquela válvula de lá essas águas aí, são as águas do açude Fogareiro, então essas águas que o açude Fogareiro está liberando olha aí ó, fim de tarde, então as águas são liberadas do açude Fogareiro entra aqui na barragem de Tixerambim né, e já são liberadas também aqui pela válvula então, antes que muitas pessoas critiquem, nessa liberação, essas águas não é só da barragem de Tixerambim elas realmente estão vindo do açude Fogareiro essa imagem aqui já não tá tão boa, que já tá no horário aqui já, fim da tarde, mas muito importante né, pra beneficiar quem tá aqui abaixo do rio né o açude Fogareiro é que sangrou, estava com 2%, chegou a sua capacidade máxima então se Deus quiser que o inverno agora de 2024, realmente faça faça muita diferença também pro açude Fogareiro sangrar novamente, seja o inverno bom as previsões não são animadoras, mas confiando em Deus vai dar tudo certo né, tudo é na vontade dele compartilha esse vídeo, deixa seu like aí, até o próximo vídeo se Deus quiser Fogareiro